O troféu O Equilibrista é concedido anualmente pelo IBF Campinas. Cobiçado e valorizado dentro do meio empresarial, o prêmio é conhecido internacionalmente. A edição deste ano teve como vencedor o executivo Gustavo Secato, diretor de Finanças e Tecnologia de Informação da 3M do Brasil. O prêmio Equilibrista é o principal prêmio do IBF. É muito importante para a minha carreira, é um reconhecimento e para a 3M também. Eu acho que o grande desafio que nós, executivos de finanças, temos é justamente esse equilíbrio. Onde você acelerar, onde você ser mais cauteloso, em que momento você pode ir com mais força, em que momento você tem que se recuar um pouco. As empresas Ascent Data Centers, Vilares Metals e a TA Transportadora Americana foram avaliadas como as melhores em desenvolvimento e inovação, sendo consideradas modelos de negócios nos setores que atuam. A gente persegue porque é um reconhecimento das coisas que a gente faz, e a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta seriedade, que ter esse reconhecimento é aquele gás mais que nos ajuda, principalmente em épocas de crise. Fala, o país está saindo, um gás desse nos rejuvenesce, nos faz sentir uma empresa que acabou de nascer. A instituição destaque do ano que recebeu o troféu como a melhor em responsabilidade social foi o CEPI, Serviço Espírita de Proteção à Infância, entidade apoiada pela IP. A presidente do CEPI, Ana Maria Veronese Beira, realiza um amplo trabalho assistencial e está à frente do CEPI desde sua fundação. O CEPI atende crianças de 11 meses a 14 anos e 11 meses. E esse trabalho é feito através de diversos projetos. Atualmente nós temos mais de 20 projetos, divididos e sendo executados de acordo com as faixas etárias. E esses últimos projetos que nós trabalhamos com os adolescentes, podemos citar o policial Mirim, o bombeiro Mirim, o projeto teatro, o projeto de cultura, que nós temos balé, hip hop e tantas outras que nós trabalhamos com essas crianças. E a nossa instituição tem 41 anos completados este ano. E tem uma novidade, a gente já anunciou aí, né, recentemente, a ampliação do CEPI, né, dona Ana? Que está a todo vapor, né? Quando a gente pode ter alguma notícia sobre essa ampliação? Essa ampliação está para acontecer. Nós temos um número muito grande na lista de espera. Vamos podendo acolher essas crianças gradativamente. Durante a coletiva de imprensa, a presidente do IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Gislaine Reitman, ressaltou a importância das empresas e instituições premiadas para o cenário financeiro do Brasil. E dizer que essa premiação é uma alegria para todo mundo. É o 26º prêmio que o IBF entrega. É uma alegria porque, para o equilibrista, o financeiro, é um orgulho, porque são os próprios colegas de profissão que votam. Essa votação é auditada, ela é secreta. E junto vêm as empresas, as pessoas que estão nessas empresas, que é o Prêmio de Indústria, de Comércio e Serviço, Brasileira e Responsabilidade Social. Tchau!